Abertura Há mais um episódio de agressões na noite do Porto, desta vez foi na Praça da República. Na segunda fase de associação em ensino superior foram colocados quase 10 mil alunos. Medicina voltou a liderar como o curso com média mais alta. O Sporting de Braga entra hoje em campo de fronte ao Shakhtar Donetsk na Liga Europa. O Porto Canal celebra hoje o décimo aniversário em direto a partir da Cidade de Berço. Muito boa tarde, estamos em direto a partir de Guimarães, a cidade de Berço, aqui nasceu Portugal. E por isso hoje terminamos uma viagem por 10 municípios para marcar o décimo aniversário do Porto Canal. É verdade, passaram 10 anos e por isso andamos ao longo de duas semanas a descentralizar a informação do Porto Canal. Estamos a ver imagens aéreas desta lindíssima cidade de Guimarães, mas visitamos outros municípios, Viseu, Bragança, Melgaço, Porto, naturalmente, para sairmos dos estúdios do Porto Canal e assinalarmos mais perto das pessoas estes 10 anos de existência. É uma década a informar. Fazemos o jornal hoje a partir da Praça Santiago, onde eu estou, aqui, uma belíssima praça, a fazer este Jornal das 13. Logo a seguir ao Jornal das 13 vamos emitir igualmente a partir daqui em direto o Mundo Local. Depois, mais logo à noite, vamos estar noutra praça, ali ao lado, igualmente lindíssima, o Largo da Oliveira, onde iremos fazer o Jornal Diário nesta data especial. Parabéns ao Porto Canal, que hoje comemora 10 anos. Mas agora, no Jornal das 13, olhamos a atualidade. Vamos então aos assuntos que marcam este dia. Começamos por falar de uma noite de violência no centro da cidade do Porto, mais concretamente na Praça da República.